10 Deuses do Submundo em Várias Mitologias Parte 3 Anubis Na mitologia egípcia, é uma figura imponente e proeminente associada ao submundo e aos ritos funerários. Ele é frequentemente representado como um ser com um corpo humano e cabeça de chacal, ou como um chacal inteiramente. Anubis desempenha um papel crucial na proteção e no julgamento das almas dos mortos. Como o deus do embalsamento e dos mortos, Anubis era responsável por guiar e proteger as almas dos falecidos durante sua jornada após a morte. Enma Na mitologia japonesa, o deus do submundo é chamado de Enma, ou Yama no Kami. Ele é conhecido por vários nomes, mas geralmente é associado ao julgamento das almas após a morte e o controle do submundo. Semelhante aos papéis desempenhados por Yama na mitologia hindu e Anubis na mitologia egípcia, Enma é retratado como um deus áustero e severo, responsável por julgar as almas dos falecidos e determinar seus destinos de acordo com suas ações durante a vida. Ele preside um tribunal no submundo onde as almas são submetidas a julgamentos e recebem suas sentenças. Enma é retratado como um deus do embalsamento. Enma é retratado como um deus do embalsamento.